Rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2018. Bom rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pra quem aí já é do canal e pra quem é novo no canal aí, certo rapaziada? Então vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao assunto. PES 2019 acertou com novas ligas e pelo menos uma exclusiva que é a Liga Russa, rapaziada. Vou ler pra vocês aqui, inédito, saiu hoje no Twitter, pelo que eu vi do Adam Bat, ele disponibilizou algumas fotos que eu vou mostrar pra vocês aí durante o vídeo, vou dar a minha opinião também sobre o assunto dessas novas ligas. Certo, eu vou ler aqui rapaziada, as novas ligas que saíram, já vai estar no PES 2019, é confirmado já. Vamos ler aqui, a Liga Russa que pelo que eu li aqui nas notícias, ela vai ser exclusiva do PES 2018, 2019. E outra coisa que eu li também antes de continuar, vai vir uma penca de estádio novo, uma penca mesmo dessas ligas aí, eles vão colocar, então provavelmente vai ser o PES com o maior número de estádios que já teve, porque eles falaram que vai colocar estádios em DLCs depois do lançamento do jogo e também junto com o jogo, então vai vir uma penca de estádio. Certo, rapaziada? Então vamos lá, a Liga Russa, a Argentina, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Escócia. E o principal, a Liga Portuguesa, né rapaziada? A Liga Portuguesa vai vir licenciada, eu espero que eles voltem com o estádio do Sporting, do Porto e do Benfica, né? Que eram os três estádios que já tinham e eles tiraram. Então, eu acredito que vai ser... É aquela coisa, né cara, o PES perdeu a licença exclusiva da UEFA, não sabendo se vai ter a UEFA ainda, porque eu acho que está fora do PES, né? Porque até agora, eu estou vendo as notícias que parece que, mesmo se o FIFA adquirir, não vai ser exclusivo do FIFA. Eu não sei se é um negócio contratual, não sei. Então, o PES pode ainda ir atrás da Champions League, eu acredito que não vai acontecer isso. Apesar desses acertos com as novas ligas, parece que vai vir mais ligas ainda além disso. Essas são as confirmadas, né? Eu acho uma boa iniciativa, é... Eu acho uma boa iniciativa, porque... Porque o PES tem que dar uma altura, tem que dar uma resposta à altura, né? E isso é uma resposta, não altura na minha opinião, mas é pelo menos uma resposta, né? Para a gente que joga PES, né? Para a gente ficar, pelo menos, um pouco animado para esse lançamento aí, cara. Porque é aquela coisa, né, cara? Eu, sinceramente, eu ligo bastante para estádios, cara. Como eu jogo no Manstrelato, né? A rapaziada que acompanha o meu canal também joga. É muito importante para a gente essas ligas, porque vai ter uma variedade de times para a gente jogar, certo? Quanto ao uniforme, para mim, como eu jogo PlayStation 4, O pessoal tem problema no Xbox, né? Para... Parece que não tem como fazer o Option File, né? Mas para mim que joga PlayStation 4, é excelente ter essas ligas. Porque... Se caso tenha um ou outro time que não esteja licenciado, a gente consegue pelo Option File, certo? Acredito que essas ligas vão estar 100% licenciadas. Só que tem um problema, né, rapaziada? Entrando nesse assunto aí, eu li bastante aí pela manhã aí. Eu já acordei com essa notícia, sério, rapaziada? Então, uma coisa que eu li que achei bem interessante. O campeonato brasileiro é 100% licenciado. Tem todos os times, tem vários estádios. Só que ele é genérico. Grande parte dele é genérico. Tem diversos jogadores genéricos. 50%, 40% genérico. Será que a Konami vai pegar a licença dos campeonatos e vai fazer os times genéricos? Só faltava essa, né, velho? Era só o que faltava. Colocar as ligas... Na minha opinião, eu gostei dessa iniciativa da Konami. Eu gostei. Vou falar para vocês que eu gostei. Estão vendo as imagens aí embaixo. Provavelmente vai ver mais imagens. Está entendendo? E uma última coisa que eu queria falar para vocês, rapaziada. Eu entrei naqueles notícias e vi que vai ter também parcerias além da que tem com o Palmeiras do Allianz, com o Barcelona do Camp Nou. Eu me esqueci qual que é a outra parceria, cara. Mas eu gostei dessa notícia. Já veio a notícia que vai ter neve também, rapaziada. Para quem não sabe, vai ter neve no jogo, certo? Acredito que vocês já devem estar ligados aí nas notícias. Sempre bom estar ligado nas notícias, nos blogs, no site oficial da Konami, no Twitter desse Adam Batch aí. Mas concluindo, eu gostei bastante, cara, dessa notícia. Eu achei uma grande sacada da Konami. Não foi pequena, foi uma grande. Não foi aquela sacada que a gente esperava. Mas como está muito longe ainda do lançamento, vai lançar dia 30 de agosto, pelo que eu vi, 30 de agosto, por aí. É, cara, é uma iniciativa aí, é um ponto positivo, na minha opinião, cara. Principalmente a liga portuguesa, que eu gosto pra caramba. Tenho diversos aí inscritos no canal que são portugueses, né? Então vai ser uma... Uma grande honra ter essas ligas licenciadas no PES. Porém, ainda não sabemos, né? Como vai estar a Master League, como vai estar o Rumo Estrelato. Tem alguns boatos aí pra vocês, mas eu não posso ficar falando aqui, porque eu ainda não pesquisei o suficiente pra dar a minha opinião. Certo, rapaziada? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, rapaziada. Um abraço, falou!